Para negar, logicamente, a afirmação, está aqui, hoje eu corro 15 quilômetros ou faço mil abdominais. É correto dizer, então a primeira coisa que a gente faz no probleminha, na questão, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Interpretar, perdão, sublinhar para interpretar. Esse é o mantra. Então com essas marcações, você já sabe ali o que o problema está pedindo. Então ficou muito claro, através do método das marcações, do método dos 50, que o probleminha está querendo a negação. Está aqui, para negar, logicamente, a afirmação. Então eu já sei que é um probleminha clássico de negação. Mas negação de quem? Negação do ou. Qual é a regrinha para negar o ou? Anota aí quem não sabe. Anota aí. Vamos lá. Método MPP. Anota aí. Troca o ou pelo e. Método MAM. Mete a mão. Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Então, hoje eu corro 15 quilômetros. Negando vai ficar como? Hoje eu não corro 15 quilômetros. Hoje eu faço mil abdominais. Ô, Glória! Vamos lá. Negando, como é que vai ficar isso daqui? Hoje eu não faço mil abdominais. Então já está ali a estrutura lógica da negação dessa afirmação. Vamos lá. Nem suja a prova. Hoje eu não corro 15 quilômetros e não faço mil abdominais. Vamos lá. Passando a régua aí na parada. Olhando aí as opções. Qual alternativa é a correta? Coloca aí para mim, por favor, no bate-papo. Vamos lá. Qual dessas alternativas aí é a correta? Vamos lá para a gente marcar o V da vitória. Vamos olhar aqui a palavra. Vamos lá. Pô, Marcão. A opção correta aqui é a letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, vai cair uma questão de negação na sua prova. Então, você tem que memorizar todas aquelas regras. Ah, Marcão, vai cair exatamente essa questão? Não. Não vai cair exatamente essa questão. Mas o assunto vai cair. Pode cair a negação do E, do O, do C, então. Do todo. Aí você tem que memorizar aquelas regrinhas. Pode cair uma igual a essa? Pode. Mas a gente não é pai de nada aqui. A gente não tem bola de cristal. Então, até engasguei aqui. Estude esse assunto. Esse assunto você tem que estar afiado. Negação das proposições. Beleza? Tem que estudar esse tópico. Você tem que estudar esse assunto. Beleza? Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo? De uma forma rápida e simples. Sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Tá aí, ó. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo. Com foco aí na Banca Bunés, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo. 40 questões. É isso aí. 40 questões. É para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões, você vai encontrar aqui no Matemática para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B e C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa? Valor? Não sei o que. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou 100 reais à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. 100 reais à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Vem fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu. Tchau. Tchau.